No próximo capítulo da novela Pantanal, após ver o velho do rio no quadro, Irma encontra o homem sucuri dentro da fazenda de José Leôncio. Esperta, a tia de Jove pensa em uma maneira de convencer o velho a aparecer para o seu filho. É nesse momento que ele vai revelar um grande segredo. Zé Leôncio aparecerá na hora e verá Irma falando com o velho. Enquanto isso, Guta percebe que Tenório está desconfiado dela e de Marcelo. Tenório vai descobrir toda a verdade de uma forma chocante e fará algo inesperado. Ainda nesse capítulo, Mariana encontra Marcelo outra vez e acaba fazendo algo que levará o público ao delírio. Guta irá flagrar Marcelo aos beijos com uma pessoa misteriosa. E na fazenda ao lado, José Leôncio verá o velho do rio pela primeira vez. Em frente ao quadro que Joventino tirou do velho, Irma entra em choque e questiona com Mariana. Você viu aquilo? Mariana pergunta. Aquilo o quê? Irma responde. Eu vi um velho mãe, bem aqui nessa foto. Que estranho. Mariana não enxerga nada e comenta. Vai ver foi coisa da sua cabeça. Irma fala. Não foi coisa da minha cabeça. Eu sei muito bem o que eu vi. Mas estranhamente, não está mais ali. Ainda sem acreditar, Mariana diz. Até o Jove já se convenceu que não tem velho nenhum nessa bendita foto. Irma fala. O Trindade jurou que viu o velho do rio aí. Já nervosa, Mariana diz. Lá vem você de novo com Trindade. Esqueça essa história de velho, de cramulhão, de filho ou neto do cramulhão, Irma. Não tem ninguém nessa foto. E assunto encerrado. Irma continua tentando convencer a sua mãe de que viu o velho. Mas Mariana continua sem acreditar. E se preocupa com a cabeça de Irma. Momentos se passam e do lado de fora da fazenda, Irma anda de um lado para o outro. Ainda pensa ativa na foto do homem sucuri. Gente, eu juro que eu vi o velho. Mas o que será que está acontecendo comigo? De repente, o velho do rio aparece ao lado dela e avisa. Não aconteceu nada, dona Irma. Ao colocar os olhos no velho, Irma entra em choque. Se arrepia dos pés à cabeça e começa a gaguejar. Velho? Velho do rio? É o senhor mesmo? Então, o senhor existe? O velho responde. Mas é claro que eu existo. Se eu não existisse, eu não estaria aqui. Confusa, Irma pergunta. Mas por que eu não te vi antes? E o Zé? Por que você nunca apareceu para ele? O velho responde. O Zé não me viu antes porque ainda não era o momento do Zé me ver. Assim como não é o momento do meu filho me ver. Irma se arrepia mais ainda e diz. Então, é verdade. O senhor é mesmo o velho joventino, pai do Zé Leôncio. O senhor precisa aparecer para ele, velho. O velho abre um sorriso disfarçado e avisa. Quando for o momento, eu hei de aparecer para ele. Irma sente uma emoção muito forte em seu coração e fala. O senhor precisa aparecer para ele, velho. Ia mudar tanta coisa nessa fazenda. O seu filho sente tanto a sua falta, velho. Apareça para ele. Irma tenta convencer de todas as formas o velho do rio a aparecer para José Leôncio. Logo depois, a filha de Mariana corre até o fazendeiro e avisa. Zé, eu vi o seu pai, o velho do rio. Ele mesmo me confirmou que era o seu pai. Zé Leôncio estranha e questiona. Que conversa é essa agora, irmã? A moça retruca. Não é conversa nenhuma, Zé. Primeiro eu vi ele no quarto, mas a minha mãe não viu. Depois ele apareceu para mim ao lado de fora da fazenda. Eu juro para você, Zé. Eu convenci ele a aparecer para você. Zé Leôncio continua sem acreditar e fala. Larga a mão, Irma. Você também vai começar com essas conversas. Já não basta o resto do povo. Irma o enfrenta e fala. Tudo bem então, José Leôncio. Se você não quer acreditar, me encontra mais tarde. Eu já deixei tudo combinado com o velho. Ele vai aparecer para você e você vai ver que não é invenção de ninguém. Zé Leôncio fica pensativo em tudo que escuta. E enquanto isso, no lado de fora da fazenda, o velho do rio observa toda a cena e questiona consigo mesmo. Meu filho não está pronto para me ver. Será que ele realmente merece? Enquanto isso, na fazenda ao lado, Guta e Marcelo começam a se beijar dentro do quarto. Nervoso, o rapaz diz. Vamos tomar mais cuidado, Guta. Está todo mundo em casa. Guta se entrega a ele e fala. A gente já está tomando cuidado, Marcelo. Ninguém vai ver nada. Fica tranquilo. De repente, os dois escutam barulhos de passos indo em direção ao quarto. Desesperada, Guta manda. Sai de perto. Tem alguém vindo. Vai logo. Sai. Imediatamente, Marcelo desencosta de Guta. E no mesmo segundo, Tenório entra no quarto. O vilão repara no jeito deles e questiona. Eu posso saber o que vocês dois estão fazendo sozinhos aqui com a porta trancada? Marcelo responde. Não estamos fazendo nada de mais. Só conversando, é. Tenório repara neles mais uma vez e diz. Sei. Entendi. E você, Guta? A moça questiona. O que tem eu? Tenório responde. Eu botei reparo que a sua barriga vem crescendo muitos de uns dias pra cá. Você não era assim, minha filha. O que está acontecendo? Acho melhor eu te levar em um médico. Nesse momento, Marcelo e Guta entram em choque com a possibilidade do vilão descobrir sobre a gravidez da moça. Gaguejando, Guta inventa uma desculpa e diz. É claro, né pai? Como eu não iria ganhar peso com tudo isso acontecendo? Tenório estranha e questiona. O que você está querendo dizer com isso, Maria Augusta? Guta responde. Com tudo isso que está acontecendo, essa sua briga e da minha mãe está atacando a minha ansiedade. E eu tenho descontado tudo na comida. É óbvio que a minha barriga iria crescer. Nervoso, Tenório diz. Era só essa que me faltava agora. Você querer botar a culpa em mim por estar engordando. Cria vergonha na sua cara, Maria Augusta. Furioso, Tenório sai andando. Marcelo respira aliviado e comenta. Essa foi por pouco. Guta diz. Ele está desconfiado, Marcelo. Ele é esperto e sabe que tem alguma coisa acontecendo. Não vai mais ter como a gente esconder isso dele. Marcelo questiona. E o que você está pensando em fazer? Guta responde. Não sei. Mas eu não aguento mais essas mentiras. Eu acho que chegou a hora da gente contar a verdade pra ele. Marcelo a interrompe e fala. Se você fizer isso, Guta, eu não vou te perdoar nunca. Guta avisa. Eu só vou contar alguma coisa se ele me perguntar. Guta continua com medo e nem imagina que em poucos instantes, Tenório ficará sabendo de toda a verdade que ela esconde. Enquanto isso, na fazenda ao lado, Bruaca desabafa com Filó e conta tudo o que Guta lhe disse. Em choque, Filó arregala os olhos e questiona. Então quer dizer que o Marcelo não é filho do Tenório coisa nenhuma? Bruaca responde. Foi isso mesmo que o seu ouviu. Eu também fiquei desse jeito que o seu está. A minha vontade é de ir lá na fazenda dele. Contar agora mesmo tudo o que eu sei. Filó espanta mais ainda e questiona. Mas a senhora não vai fazer um trem desse, não é, Dona Maria? Pelo amor de Deus. Tudo o que nós não precisa agora é de mais confusão. Bruaca fala. Vontade não me farta, Filó. Eu queria esfregar na cara dele que a outra Bruaca é mais mentirosa do que ele. Eu chegaria lá, botaria toda a família junto e gritaria. Tenório, esse aí, ó, não é filho seu. Sua outra Bruaca engravidou de outro homem e mentiu pro C a vida inteira. Filó a interrompe e diz. Para de pensar nessas coisas, Dona Maria. Deixa que eles se resolvem do lado de lá. Você não tem que se preocupar com eles agora. Bruaca continua pensando e explica para Filó como iria fazer pra contar toda a verdade. Mas o que a mãe de Guta não sabe é que a verdade está aparecendo nesse exato momento. Na fazenda de Tenório, Guta conversa com Zuleika e conta que o seu pai está desconfiado. Ele perguntou da minha barriga. Zuleika arregala os olhos e nesse momento Tenório passa por perto e começa a escutar por trás da porta. Sem imaginar que o seu marido está ouvindo tudo, Zuleika pergunta. E aí, o que você respondeu? Guta explica. Falei que era por causa da ansiedade, mas ele já está desconfiado de que eu e o Marcelo... De repente, Tenório invade o local e grita. Você e o Marcelo o quê, Maria Augusta? Zuleika e Guta tomam um dos maiores sustos da sua vida, ao serem pegas no flagra. A mãe de Marcelo começa a gaguejar e diz. Tenório, não é isso que você está pensando. Você escutou errado. Tenório a interrompe e avisa. Eu não escutei nada errado. Eu quero ouvir a verdade agora mesmo. Eu quero ouvir da boca da Maria Augusta. Fala. Guta também tenta inventar uma desculpa, mas Tenório a interrompe e manda. A gente vai conversar e é agora. Senta e me explica essa história. Eu quero a verdade, Guta. Seja ela qual for. Ao perceber que está sem saída, Guta diz. Tá legal. O senhor quer a verdade? A verdade é que eu e o Marcelo estamos em pecado. O nosso amor foi maior. Tenório arregala os olhos e grita. Esse é o maior absurdo que eu ouvi nessa vida. Vocês dois são irmãos. E você me fala isso com essa cara? Guta diz. Eu estou assumindo a minha culpa, pai. E tem mais. Eu estou esperando um filho dele. Com os olhos vermelhos de tanto ódio, Tenório diz. Eu não. Eu... Não posso acreditar nisso. O que vocês estão querendo? Mais desgraça nessa casa? Guta responde. Eu não considero nenhum filho uma desgraça. Tenório grita. Você sempre foi uma maluca destrambelhada, Guta. Mas eu nunca pensei que fosse tanto. Isso. Isso é o cúmulo da sem-vergonhice. Da falta de caráter. Eu não vou permitir que você tenha esse filho. Guta o encara no fundo dos olhos e avisa. Então o senhor vai ter que acabar comigo. Sem conseguir segurar a sua raiva, Tenório sai andando. Logo depois, Marcelo aparece. E também furioso, fala. Eu não acredito que você fez uma coisa dessas, Guta. Eu falei pra você não fazer. Falei pra você não contar a verdade. Guta questiona. E você queria que eu fizesse o que, Marcelo? Não tem mais como mentir. Não tem mais como inventar história. Ele já descobriu a verdade e pronto. Decepcionado, Marcelo diz. Eu avisei que não era pra você contar. Ou eu nunca mais iria falar com você. Rapidamente, Marcelo sai andando da fazenda furioso. E nem olha para trás. Guta não perde tempo e tenta alcançar o rapaz. Logo depois, Mariana vê Marcelo chorando. Pergunta a ele o que aconteceu. Marcelo desabafa com Mariana. E os dois se aproximam e dão um beijo. Em choque, Guta os flagra e não acredita no que vê. Momentos depois, Irma leva José Leôncio para encontrar o velho do rio. E pergunta. Antes de continuar, já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pantanal. Você acha que a Zefa deve ir para a cama com o Tadeu, sem ele aceitar casar? Ou só depois do casamento? Que nota de 0 a 10 essa novela merece? Deixe o seu voto aí nos comentários. José Leôncio diz. Vamos ver se esse tal de velho existe mesmo, Irma. E até agora eu não consigo acreditar. De repente, o velho do rio aparece na frente deles e questiona. Não consegue acreditar por quê? José Leôncio arregala os olhos, começa a tremer e diz. Eu não posso acreditar numa coisa dessa. Pai, é o senhor meu pai. É o senhor mesmo. O velho do rio abre os braços e responde. É claro que sou eu, meu filho. Zé Leôncio corre, abraça o homem sucuri e começa a chorar enquanto pergunta. Onde foi que o senhor teve esse tempo todo? Eu passei uma vida inteira lhe procurando e não achei. O velho responde. Meu filho, um dia você vai ter todas as respostas que está buscando. Mas esse dia ainda não chegou. José Leôncio chora ainda mais ao reencontrar o seu filho e Irma se emociona com a cena do reencontro. Você gostou desse encontro? E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando. E eu estou te esperando.